Música Aqui no Amazonas, apenas a capital Manaus vai ter segundo turno. Os mais de 1 milhão 170 mil eleitores já formavam filas desde cedo nos colégios eleitorais. E teve início às 9 horas da noite de ontem a operação de combate aos crimes ambientais e de boca diurna realizada pelas polícias militar e federal, pela guarda municipal de Manaus e também pela secretaria de meio ambiente. Diferente do primeiro turno, onde toneladas de santinhos de candidatos eram encontrados nas ruas, a cidade hoje, no pleito deste domingo, está limpa. Tudo graças a essa fiscalização rigorosa que está sendo comandada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Por enquanto, as eleições aqui na capital seguem tranquilas e a expectativa do TRE é que o resultado oficial das eleições seja divulgado às 6h30 da tarde no horário local. Nausila Campos, de Manaus, TV Brasil, eleições 2012.